Nós temos um segmento novo no nosso programa, que é a Pergunta da Prima. A Pergunta da Prima, esta semana, é para o nosso convidado, Jorge Pina. Vamos à Pergunta da Prima. Olá Jorge, o meu nome é Prima, trabalho aqui nos estúdios do Valentim de Carvalho. Sou extremamente parecida com Naomi Campbell, por isso gostaria de saber se está livre de beber um café. Paga o senhor na beira. Prima, ela é ainda mais bonita que a Naomi Campbell, porque é do teu tamanho. A Naomi é muito grande, a Prima é mesmo do teu tamanho. O meu problema é que, entre a Prima e a Naomi Campbell, é que a Prima não consegue ser mais bonita do que a minha que eu tenho em casa. Apesar de eu a nunca ter visto, de certeza não é. Tenho... não é. Tenho uma pergunta. Sim, sim, sim. Tenho saudades de ver alguma coisa em particular? Saudades de ver alguma coisa em particular? Não, eu acho que... eu não quero ver o que há por aí, porque agora há tanta miséria que mais vale ficar assim. Porque os olhos que eu tenho hoje veem umas coisas... veem melhor. Veem de uma forma totalmente diferente, só veem coisas boas. Eu, para mim, estou bem. Saudades tenho de que o mundo se torne diferente. A tua cegueira afastou o mal de ti? Afastou o mal de mim. Pelo menos eu... o mal que onde vem eu nem o vejo. Bom, a Prima insiste. Insiste. Uma versão mais curta. Sim. A Prima é, efetivamente, a senhora que nos faz a limpeza do estúdio. Sim, sim, sim. E que eu quis ter no meu elenco e vai fazer parte agora residente do meu elenco enquanto atriz. Portanto, hoje foi uma estreia e ela estava muito nervosa e de forma que gravámos várias takes. Vamos à segunda take da Prima. Pina, quero beber um café, apago o velhinho. Pina, 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 pina... Pina, 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 pina...